Agora que conhecemos sobre a história da fisioterapia no Brasil, vamos abordar, neste episódio, os primeiros passos da nossa autonomia profissional e evolução da profissão em Minas Gerais. Nossos convidados contam sobre as dificuldades das primeiras fiscalizações no Estado e o processo de desmembramento do Crefito 2, que resultou em 1985 na criação do Crefito 4, que hoje integram os municípios mineiros. Não assistiu ao episódio anterior? Clique no link da descrição do vídeo e tenha acesso ao capítulo na íntegra. Antes de criar o sistema COFITO-CREFITO, do qual o senhor foi, inclusive, conselheiro federal, da primeira composição, mas antes de chegar nisso, o decreto-lei 938 previa que nós seríamos fiscalizados pelo Ministério da Saúde. E eu queria entender um pouco como foi essa experiência, por que fracassou, e como começaram as tentativas de 1974 a 1975 para se ter uma autarquia de fiscalização profissional. Mas e esse período em que ficou sob fiscalização de órgãos do Ministério da Saúde? Não houve fiscalização. O ato profissional, o fazer profissional, em tese, ele corria solto. Ele corria solto. E aí foi daí que começou a ter essa busca por uma criação de um conselho de fiscalização profissional. Justo. Tanto que, já em 1969, a Associação Mineira de Fisioterapeutas, ela criou um estatuto e registrou em cartório. Inclusive com o Código de Ética, né? Com o Código de Ética. E ele falou por que ele fez aquele Código de Ética, aquele estatuto. Já tinha ali a necessidade do controle ético-social. Aí uma associação, que é uma associação caráter cultural e científico, estava fiscalizando a profissão, porque não existia órgão nenhum para fiscalizar. Então, uma associação, nós tínhamos alguns voluntários, né? Nós comentamos, e que saiu aí, encontravam alguma clínica, consultório, hospital, cometendo irregularidades, já chamava atenção. Mas não tínhamos como punir, como agir. Só chamava atenção, ó, está acontecendo isso e isso, nós vamos tomar providência. O senhor era dessa associação? Era. Eu fui secretário. Fui secretário da gestão de 70... 70, 72. De 70, 72. Era dois anos de gestão. E de onde surge a sua presença na primeira composição? É, ocorre o seguinte, a BF, Brasileira de Fisioterapeutas, mediante uma solicitação do Ministério do Trabalho, pediu que as associações regionais indicassem nomes para compor o primeiro Conselho Federal. Aí a Associação Mineira de Fisioterapeutas indicou cinco nomes, o meu, um deles. Eu fui escolhido. Agora o critério não se sabe. De 74 a 75, nós tivemos quatro projetos de leis de deputados, diferentes deputados, na tentativa já de criar um conselho. Talvez até por vício de iniciativa, de origem, né? Porque teria que ser uma iniciativa do Executivo, né? Da União, criar o conselho. O ministro pediu indicação das associações. De Minas saíram outras indicações. Cinco nomes. Cinco nomes. Eu me recordo do Michel Bedran, Milton Malheiros, Mário Lúcio Soa, Wilson Nofre. E você? E eu. Que memória, hein? Surge ali a primeira composição, então, por indicação do ministro do trabalho. Não teve eleição. E o critério da escolha desses nomes, vocês desconhecem? Não, desconheço. Nunca foi comentado. É de São Paulo, por exemplo, foi a Sônia, foi a Veridiana. Foi dentro de uma ditadura militar ainda. Não estava naquela fase do AI-5, mas ainda era... E os ofícios descobertos de 2011 permitiram esclarecer uma questão em relação ao Ministério da Saúde e por que fiscalizar. A colocação do ministro da Saúde, Leonel Miranda, naquele ofício de 67, ele foi perdedora internamente. Acabou prevalecendo a opinião do Tarso Dutra, de uma profissão como o decreto-lei está colocado. Como prêmio de consolação ao ministro da Saúde, foi criado o artigo 11, dizendo que caberá a ele... Não saiu o técnico como você queria, subordinado ao médico, mas... Toma aí a fiscalização deles. O Ministério da Saúde fiscalizará em todo o território nacional. Bom, o artigo 11 é praticamente... Chega a intenção, então, de manter, de certa forma, um... É. Por que o decreto-lei já não criou a estrutura de conselhos? Uma vez que já existia conselho de medicina, já existia conselho de odontologia. O decreto-lei não... Você teve que... Depois teve a Lei Federal de 6.036, mas poderia ter sido uma lei só, não foi. Então, na medida em que não cabia o órgão de fiscalização que puniria quem não cumprisse aquela lei, foi dado o prêmio de consolação. No entanto, dois meses depois, nem o Leonel Miranda seria mais ministro da Saúde. E o Ministério da Saúde não tinha estrutura para fiscalizar uma profissão. Então, aquilo virou letra morta. Nisso, começou a proliferar, porque no artigo 10 constava a possibilidade de existência de um profissional chamado auxiliar de fisioterapia, que teria que ser criado por uma prova, por um exame, mas não por um curso. Mas houve entendimento apressado e, às vezes, talvez proposital, de criar cursos pelo Brasil inteiro. O COFITO manteve apenas três conselhos regionais nos dez anos iniciais de sua história. Em 17 de maio de 1985, a então presidente doutora Sônia Guzman assinou a resolução número 56, criando o CREFITO 4 a partir do desmembramento do CREFITO 2. Inicialmente, o novo conselho, com sede em Belo Horizonte, abrangia os estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e o Distrito Federal. A área de atuação da quarta região sofreu alterações por desmembramentos territoriais e, a partir de 2004, passou a integrar unicamente os municípios mineiros. E aí, o conselho em Minas, ele abrangia quatro estados, não é, Distrito Federal? É. Nós éramos Minas, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. Muito difícil de fiscalizar, de atuar. Imagina, imagina. Vocês tinham a sede instalada em BH e tinha outras subsedes nesses estados ou não? Algumas regionais, uma regional em Brasília e outras pequenas, fomos instalando regionais pequenas, por exemplo, Uberlândia, foram poucas. E nos outros estados não tinha representatividade, só Brasília. Quem estava representando Brasília tomava conta de Goiás e Tocantins. Ah, tá. E vocês organizaram dessa forma, então, a representação política. Do custo, a manutenção da equipe, da sala, nós não tínhamos condições de manter uma regional em cada estado. Quando você fala que quem estava em Brasília, pelo Crefito 4, tomava conta de Tocantins e Goiás, também, além do distrito, a infraestrutura de Brasília tinha agentes fiscais ou só secretária e representação política? Só secretária. E agente político também. Até os dias de hoje, em algumas regiões específicas, até no estado todo, infelizmente, a gente ainda encontra muito exercício ilegal da profissão. Acredito que nessa época tinha demais. Pois fiz o curso em 1987, pelo Arapiara, fiz o curso e fiz o estágio também no Arapiara. E logo em seguida teve o concurso da Polícia Militar, foi que eu ingressei e comecei a atuar. Lá a gente fazia tudo, todo o tratamento do paciente. O fisioterapeuta fazia a avaliação e a gente executava o tratamento, todo o tratamento. Os exercícios, fazia exercícios, fazia massagens, fazia ultrassom, o TENS, fazia ondas curtas. Na época, hoje, já não existe mais. E gelo, parafina. A gente usava todas essas técnicas. E, a partir do momento em que teve a fiscalização do CREFITO na clínica de fisioterapia do hospital, a gente teve que parar de atuar. Aí, o hospital militar regularizou a situação com o CREFITO. E todos os técnicos de fisioterapia foram desviados de função. Aí, todo mundo foi para a parte administrativa da clínica e do hospital. Aí, paramos o atendimento. Olha, eu estou o segundo presidente do CREFITO, sou o segundo presidente do que o CREFITO IV teve. Você esteve lá, nesses seis mandatos e meio, seis como conselheiro. O que você poderia resumir, você acha que talvez teriam sido as principais conquistas, ações, neste período que o senhor teve, os principais enfrentamentos, obstáculos e conquistas neste período? É, a nossa dificuldade maior era, como se diz, exercer a autonomia do profissional. O profissional que ia ter autonomia para exercer a sua profissão. Ele investiu, ele formou, ele cria a sua autonomia. E no mercado de trabalho aqui em Minas Gerais, e não acontecia. O nosso presidente, ele realmente governou, fez a gestão com mão de ferro. Ele jogou duro. Jogou duro. E precisava. Tanto nas clínicas hospitalares, na rede hospitalar, quanto nas escolas também. Nas escolas de formação de fisioterapeutas. Formação de fisioterapeutas. Nas faculdades, no destaque. Ele mantinha entendimentos com coordenação, com o corpo docente. Como você diz? A princípio, foi a fiscalização. Os fiscais detectavam onde estava a irregularidade. E ele tentava resolver de uma forma que não traumatizasse sempre. Não havia brigas. Mas, no final, houve entendimento. Eu estou dizendo assim. E você disse também a questão estrutural, que começou numa salinha. É, aí depois a gente começou a comprar salas ali no edifício Maleta. Começou no Maleta? Primeiro foi na rua São Paulo, no edifício que eu não me recordo. Esquina com Tamóis. Uma sala bem pequena, bem modesta. Sim. E o pessoal, o presidente comprou com recurso próprio uns pequenos móveis para começar. Teve um auxílio do Crefito 2, uma berba que não foi significante. Aí ele contratou dois funcionários e começou. Porque ele surge, o Crefito 4 surge do desmembramento do Crefito 2. Minas era contemplado no Crefito 2 naquela fase inicial até 1985. Isso. E ele, criado em 1985, instalado em 1986, ele fica em quatro estados até 2004, não é isso? Isso. Foi quando houve um número suficiente para desmembrar. Desmembrou. E o desmembramento do Crefito 2 para torferar o 4 foi um movimento de alguma entidade de classe de Minas? Foi realmente uma necessidade? Não. Foi, foi norma do cofito mesmo. Achou conveniência. Estava na hora. Conveniência e necessidade. Estava na hora. Vamos desmembrar. Vamos criar mais conselhos. Porque a fiscalização vai melhorar. E as coisas estavam evoluindo, evoluindo ao ponto de ele criar nove. E aí instalou aqui o Crefito 4. E assim, você que começou a exercer a profissão de fisioterapeuta logo nesse início, quais eram as principais dificuldades, talvez encontradas, no que tange talvez a essa autonomia que o decreto garantiu, nessa plenitude profissional, profissional liberal, independente, primeiro acesso, de admitir, prescrever seu próprio. E também dificuldades de reconhecimento social. Como que... É, foi bastante difícil. Fácil porque o mercado estava aberto, né? E nós éramos muito poucos, né? Mas essa autonomia, ou também dizendo, a isonomia profissional diante aos outros colegas de uma equipe multidisciplinar, era muito difícil. Quem é você? Você tem que provar. Você tem que mostrar conhecimento de causa, né? Você tem que lutar por isso. Então, foi difícil. Foi muito difícil. Daí, o campo aqui, aqui em Pernambuco, aqui em Recife, não me satisfazia. Por quê? Porque nós tínhamos que obedecer indicações e eu não tinha estudado para isso. Eu tinha feito uma universidade, eu tinha feito uma faculdade, eu tinha me esfalfado para fazer um vestibular e não era para obedecer a ninguém. Eu não tinha que receber, receituar o pronto de ninguém. E aqui, naquela época, era muito comum que isso acontecesse. Mesmo depois da fisioterapia ser reconhecido como curso de nível superior, o que significa que ele pode fazer o diagnóstico, pode dar orientação e executar as três coisas. Mas, no começo, não era assim, mesmo depois de ser reconhecido como curso de nível superior. Então, os ortopedistas, os fisiatras, eles todos se negavam a atender a prescrição do fisioterapeuta. O terapeuta é técnico, tem que realizar aquilo que foi mandado pelo reumatologista, pelo neurologista, pelo ortopedista. Isso permaneceu assim durante um bom tempo, mesmo depois das profissões serem reconhecidas como nível superior. E isso decorre mais da ignorância da época, pois era uma profissão que tinha acabado de receber um nível superior. Então, foi muito difícil no início, sobretudo, os médicos ortopedistas, reumatologistas e neurologistas. Porque eles é que queriam fazer o diagnóstico, fazer a recomendação e dar a ordem para o fisioterapeuta cumprir. E demorou até que o fisioterapeuta passasse a receber o paciente, ele próprio examinar, ele próprio decidir o que é melhor, ele próprio prescrever e ele próprio executar. Levou um bom tempo para isso. À medida que foram formando alunos, essa conscientização da profissão não é culpa de ninguém. O problema é que era uma profissão que não existia. Em 61, era chamado de técnicos em reabilitação. Depois de técnico em fisioterapia, demorou para que se aceitasse isso. Não era como hoje, que nós não temos nem tempo, nem espaço. Hoje em dia, as coisas acontecem no Japão, na mesma hora se sabe aqui. Naquela época, não havia aplicativos, não havia celular, não havia nada. Então, até o país inteiro tomar conhecimento, que era uma profissão de nível superior, que tinha capacidade de fazer diagnóstico, de determinar o tratamento e de executar o tratamento, lógico que teve que levar um tempo. Levou esse tempo. Eu acho que poderíamos destacar ali nos anos 70, entre 70 e 80, nessa década, duas resoluções muito importantes para a gente, já do Cofito, no ano de 78, as primeiras resoluções, eu acho que destacaria a 8 e a 80, que ratificam, que reforçam. Uma complementa a outra. É, sim. A 80 complementa a 8. E aí ela ratifica toda essa questão de autonomia profissional, desde o diagnóstico fisioterapêutico, a prescrição, a alta. Na verdade, traça ali o perfil do profissional, né? O quarto profissional está ali. Está ali. Naquela época, era tudo na raça, na cara e na coragem. Pegava-se um ônibus, né? Ficava a noite inteira para a Brasília, às vezes não tinha nem dinheiro para pagar o ônibus, ou seja, tinha conselheiro que nem conseguia chegar, porque não havia recurso para isso, para fazer a consulta geral, para definir o que seriam as atribuições mais específicas, além daquilo que o decreto tinha delimitado, tinha apontado. Como é que vocês chegaram àquela conclusão? Uma equipe. Não foram só os conselheiros federais. O segredo foi na assessoria que vocês tiveram, de outras profissões e advogados? É, nós recebemos, muitos conselhos abriram as portas para a gente. Por exemplo, muitas reuniões, a gente não tinha recurso. Eu me lembro que em Brasília, a gente fez muitas reuniões no Conselho Regional de Veterinária, no Conselho Regional de Odontologia, eles cediam espaço e até mesmo alguma consultoria. Porque a sede do Gofito era pequena. Não existia, era uma sala. Uma pequena sala. Uma pequena sala. Vocês, então, conseguiam apoio de outras profissões para as suas estruturas de conselhos abrigarem as reuniões, né? Isso. Fomos bastante valorizados. Eu lembro que isso aí foi muito gratificante. A gente não pode falar de fisioterapia sem falar de Sônia Guzman, que foi a primeira presidente, e de Rui Galarte de Menezes, que foi o segundo presidente. Este guerreiro, este visionário, na verdade, tudo que se tem de bom nessa profissão, a gente deve a ele. E eu me sinto muito feliz de ter sido contemporânea dele, de ter trabalhado com ele, de ser sua secretária, secretária do Gofito na época em que ele era o presidente. Se você for examinar e estudar as resoluções do Gofito, você vai ver que todas as grandes resoluções aconteceram nas duas primeiras gestões, na gestão da Sônia, com a resolução até a número 10, e, depois disso, todas as resoluções revolucionárias foram da época do Rui Galarte de Menezes. Esse homem que disse que é preciso ousar mudar o rumo da nossa história. Uma frase que eu não esqueço, que eu uso com alguma frequência, porque se nós não ousarmos mudar o rumo da história, a história não mudará. E quando a gente discute muito, estuda a sociologia da evolução das profissões, hoje a gente tem uma profissão, talvez poderia dizer que muito diferente de como ela começou. O que a gente pode perceber é que aquele mesmo movimento que os alunos, ele citou do professor de anatomia que não indicava os textos clássicos, os livros Atlas, os livros textos de anatomia para a literatura, mas indicava o fascículo de medicina e saúde da Abril Cultural, que são úteis, mas não no nível que exige um formato superior. Esse mesmo movimento surgiu em São Paulo e no Rio, onde os fisioterapeutas começavam a perceber que, para o que a lei exigiu deles, eles precisavam, de fato, de um conhecimento mais aprofundado. Acho que essa foi a grande questão que fez com que a fisioterapia saísse da tutela da indicação médica, no sentido de que o médico tutelasse, apoiado no decreto-lei, no texto que, de fato, foi apresentado à sociedade, a fisioterapia no Brasil, ela se transformou em fisioterapia brasileira e conseguiu, inclusive, incorporar um conjunto de outras atividades. E acho que o que nós temos hoje no nosso país é uma profissão que não apenas é indispensável, como uma profissão que é modelo, até, para outros países. A gente vê os nossos representantes das entidades mundial, inclusive, quando vêm aqui, eles se espantam com um volume, volume, não só quantitativo, mas qualitativo. Ele abriu a porta para a gente entrar, o Radimar, que estava em pé, assim, perto, eu entrei, entrou a carne, passou a mão no ombro, meu ombro no ombro da carne, e disse, o que essa juventude está querendo do velho aqui? Quebrou completamente, assim, o gelo, né? Aí a gente respirou aliviado, tinha um piso das costas grande, né? Aí explicamos para ele o que era, nós estamos aqui porque o senhor assinou o decreto-lei em 938. Eu falei, eu sei, eu assinei. Então, nós viemos convidados para ser paranímos da nossa turma, dia 22 de dezembro de 1972. 22 de dezembro de 2022.